Boas a todos, voltando aqui do Ark, do mod Omega, do servidor da Medusa, vou mostrar pra vocês aqui. A gente ainda tá com a mesma basezinha aqui, o bichurro de Lutal dormindo ali, tem um pouco de energia, mostra pra vocês o rato a gente domou, vai ter vídeo, então vou mostrar pra vocês esse aqui, que eu peguei, a gente ganhou um ptero Ultimate do Lucas, também, vou mostrar pra vocês, isso aqui também a gente ganhou do Lucas, os dardos, esse aqui, esse aqui, e essa longue melhorada, tá, não vou usar, isso aqui eu usei só um dardo que eu precisei pra derrubar esse lobo, porque eu já tava na metade do Thammy e deu uns problemas, eu tava vindo aula, e aí tava farmando, e achei lobo, e daí comecei a atirar, e como eu tava na aula tá meio complicado, pediu, e o Lucas me deu isso, me deu dardo pra me pegar esse lobão aqui, já tá upado, eu andei farmando com ele, olha só que coisa linda, aqui a gente consegue ver, olha só, que top esse lobo, então, coisa que a gente levava aí, cada vez que a gente saia, voltava com 10, 20, 30, essência agora com ele, e volta com 100, 200 essência aqui embaixo com os peixes, um lugarzinho bom de farmar, bom, e é um rollback, meu deus, agora foi, ptero Ultimate, eu nem cheguei a usar ele, acho que eu só voei uma vez com ele, tá com 15k e 800 de dano, nossa mãe do céu, é um absurdo, vou guardar ele aqui, também vai ficar guardadinho aqui, Lucas, não sei se Lucas assiste, acompanha o canal, tá guardado, vai ficar guardado ptero aqui, pra não, pra gente não, isso aqui é blood, deixa eu aumentar, vou deixar o blood lá, pra mim usar depois, eu vou pegar o lobo, já peguei uns dardos, esse aqui eu fiz, com as nossas coisas, tá, pra gente tomar alguma coisinha aí no mapa, depois dá pra gente melhorar o bobo, pra tirar, vou fazer um arco composto melhorado pra nós, eu acho que, eu usava bastante o arco composto antes, deixa eu ver como é, o que que gasta fazer as flechas do arco composto, metal arrows, três por um, três por um, é, três vezes mais, ele dá bem mais torpor, só que três vezes mais, se eu não tô enganado, flechas, é, um por um, e o dardo também é um por um, se eu não tô enganado, ó, então, elas são bem melhores, as verdes, são bem melhores, só que tu gasta bem mais essência, acaba saindo elas por elas, eu acho, a gente vai atrás do que, minha gente, do um, do um anquilo, do um tatu, mítica ou elemental, pra ver se farma, a pedra e metal, pra nós, principalmente, agora, a pedra, madeira, 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 acho que vai precisar de um bicho que farma madeira também, um dragão espinhosos, de repente, tá, você tá vendo aqui, e vou no ar, revoada, pra ver se a gente acha, ah, dematando, voltando aqui do arco, como vocês podem ver, é o servidor da medusa, o servidor com mod, mod ômega, derrubei um anquilo pra testar, ver se ele farma, tem bastante dano esse aqui, e derrubei aquele espinho lá, com os dardos do, do Lucas, é muito barbado o negócio, eu vou ali na base pegar uma cosme aqui, uma alimentão pra nós, pra levantar esses aqui, eu peguei um micro raptor, colosso, vou mostrar eu acho que vou fazer, e vou testar uma, uma, olha só, coisa linda, nosso colosso, dá pra montar, não faz nada, mas é bonito, lintinho, tá na terra, micro raptor, ó, fiquei até brilhado na terra, show, vou deixar eles aqui, porque vou lá eles aqui, inclusive, deixa guardado na base, os meus colossus, deixa pra cá, aqui os minutinhos, vou fazer uma cosme aqui, cosme aqui, cosme, kigo, uma, e uma elemental, elemental, um, pro nosso espino, um, pro nosso e vamos ver se dá pra farmar com ele, tem que ter aqui, vamos lá, vou, robeck, vamos ver se a gente não faz besteira de voltar pro terminal, né, vamos lá, pokeballamos os dois, depois a gente testa o espino, e o ankylo, daí a gente finaliza essa brincadeira, será que eu peguei, tem uma águia aqui do ladinho, acho que é a outra não, peguei, só um pouco, tá bom, vou pegar esse aqui, metal, urso, deve ser duro pra dele, ó, vou usar aqui, pegar esse elemental, tá bom, não é isso, ah, é duas, que, oh meu Deus, tá um, não esqueci que tem Tem esses aqui que tem lá, esse. Ele não tá, né? Deixa eu botar esse outro. Ah, faltou só um pouquinho. Dei junto? Ah, tá bom. Elemental. Show. Vou andar mais uma caminhada e ver se a gente achou um Rex ou outro Colosso. Eu vi um para-sal do Colosso. Tá. Tem tudo aqui. Minha gel tá caindo também. Deu. Espera ele levantar uma pirâmide. Ui. Deixa eu dar mais. Deixa eu dar fome agora mesmo. Deixa eu ver quanto minutos dá tempo que a gente tá mais uma caminhada depois. E ver se eu achar mais alguma coisa que tá lá. Até agora, tudo que a gente derrubou. 31K. Um dardo desse aqui já era. Mas a... A espingarda é melhorada também. Um bônus de habilidade de fabricação. Ah. Pode ser reparado. A animadura. Não, mas ele só tava melhorado lá no craft mesmo. Não tem... A... Upgrade na mesa. Dá pra dar upgrade na mesa também. Vamos ver. Tá muito alto o barulho lá na mesa. O outro tá dormindo ali. Vamos esperar um pouco pra ele levantar. Bom. Vou deixar ele aqui. Vou chamar no tracker aqui. Achei que não seguisse. Espero não mostrar se tá aqui ainda. Onde é que eles tem? Olha lá. Olha lá o que tem lá. Nosso lobo colosso. 130. Ah, se ele sobrevivesse. Se ele sobrevivesse, né? Vamos ver. O que é isso? Olha, olha, olha. Cara, que bonito, que louco! E a gente joga os outros problemas. Toma. Caiu? Caiu. Aqui atacou a gente, meu Deus. Vai pra cá. Não, não. Vai pra cá, vai pra cá. Vai pra cá agora. Pra cá agora. Vê se a gente ia agarrar todos os lobos pra longe também. Ah, sério? É um Siren, meu Deus do céu. Não pode ser normal. Vai, agora. Tamo. Vou recuperar o corpo primeiro de tudo. Tá. Vou usar a Handwood. Espritua Norte. 310, tá bom. Dá um J aqui. Me derrubou de novo. Meio pra cá, meio pra cá, meio pra cá. E eu acho que o Spino morreu afogado. Tem quase. Eu acho que o Spino morreu afogado. Cadê? Cadê? Ah, tá aqui ó. Vou aqui bolar esse aqui. Para de me derrubar, mano. Tem que cuidar com aqueles... Vem pra cá, meu filho. Vem pra cá. Vamos tentar salvar aqui do Google agora. Vamos tentar salvar aqui do Google agora. Aproveitar. Vou usar. Aproveitar. Vou botar aqui. E aí. Senta. Vamos lá. Ah, filha da mãe. Que droga. De novo, se não trancar, né? Trancou aqui. Que droga, cara. Vou botar aqui. O BPD Então J Ai filha da mãe Dá um passeio A gente já calou hein Oito mil de dano? Puta que pariu Hum Tão de sacanagem vocês né Outra coisa Ai 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 Filho da mãe Por aqui que o lobo Tá Ele tava por aqui Se aquele lobo desgraçado não me matar Pô e o range do alcance do tiro daquele bicho é absurdo Tá ali ele ó Tá ali Pô e o saco Pô e o saco Pô e o pô 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 O que é isso?